Hello Crazy People, eu sou Gerardo Atherton e na curiosidade sobre o rádio de hoje eu trago a rádio Liberdade FM 92,9 da cidade de Betim, na grande Belo Horizonte Os irmãos mais queridos do Brasil estão de volta para o último show do ano Dia 14 de setembro, no KM de Vantagens Home Não perca tempo e garanta a presença nesta noite que será embalada pelos grandes sucessos de uma das maiores duplas de todos os tempos Vitor e Léo, no KM de Vantagens Home Promoção, Liberdade FM, a rádio sertaneja do Brasil As hepatites virais raramente apresentam sintomas Mas na sua forma crônica podem causar cirrose e até câncer no fígado se não tratadas precocemente Por isso vá a uma unidade de saúde e faça o teste É rápido, gratuito e sigiloso E o mais importante, tome uma atitude, previna-se Tome a vacina contra a hepatite B Use sempre a camisinha e só utilize materiais que cortam e perfuram com a devida esterilização Como piercings, agulhas de tatuagem e elicates de unhas SUS Alô, alô Liberdade FM Muito bem, bem, bem Abraços carinhosos pelo 3539-92 92 a vocês Só tenho a agradecer pelo carinho, pela companhia, pela sua sintonia A Gislaine e a Emily estão ligadas com a gente No Industrial Já no Bela Cruz, a Conceição Trindade Pena Jovander Drago tá ligado com a gente No Marilândia, na cidade Cidade Espírito Santo Isso aí Lá no Centro de Maravilhas Ligado com a gente, a Mara e o Gilberto Já no Marajó, a Maria da Conceição tá ligada Raimunda Diniz e o Si No Nova Floresta, alô Já em Joatuba, Nilson Almeida Sérgio Luiz Santos No bairro São Paulo Já no Estrela do Sul, em Birité A Bela Lúcia da Silva tá ligada com a gente Clarice Xavier em Capim Branco Alô, Clarice Zé Geraldo, Maria Maria Cecília também Lá em Ribeirão das Neves Já no Ribeiro de Abreu, o Ricardo Augusto A Zélia e a Nicole Obrigado pelo carinho 3539-92-92 Você pode mandar também o seu alô E o seu abraço no nosso WhatsApp 971-3192-92 Agora tem treino, palada dura Eduardo Costa Companhia de Rodeio Paulo Miranda apresenta Décimo oitavo Rodeio Show de Moenda De seis a nove de setembro Quinta, dia seis Fanda Brilhantina Entrada Franca Um quilo de alimento não perecível Ou um pacote de fralda Sexta, dia sete Anitta Sábado, dia oito Nego do Borel E Nayara Azevedo E no domingo, dia nove Show infantil Fazendinha E final do Rodeio Entrada Franca Décimo oitavo Rodeio Show de Moeda De seis a nove de setembro Apoio Liberdade FM A Rádio Sentaneja do Brasil Fim de semana animado É no New Texas Hoje no New Texas 1 Banda Zenit Dimas Martins e Banda E Augusto Neves e Penalito E no New Texas 5 Banda Brachás e Pesanão do Forró New Texas Informações Três três meia dois sete nove 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 Três três meia dois sete nove 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 Vem aí, dia quatorze Forró, Chapa House do Brasil O que você faria com dez mil reais? Com dez mil reais Eu faria a viagem dos meus sonhos Me ajuda aí, Liberdade Já pensou em ganhar um cartão com dez mil reais? Liberdade, idade dez E o bom dia vai pra Adelane de Souza Lá do bairro Urca E o Joelson Pereira em Justinópolis Ribeirão das Neves Alô, no Senhora das Graças em Betim Pra Ana Alice Dionísio que tá com a gente no Renascença O Nivaldo de Oliveira tá lá no Retiro em Contagem E a Fernanda Baldson no Jardim Felicidade Ô Claudinho, vamos mandar alô pro Elvis Pra Efigênia É, tá vendo? Galera bonita que veio fazer uma visita Eles são do Conjunto Cristina Cícero do Veneza A Branca de Brumadinho que tá ali A Marta do Casa Branca Esses ouvintes que vieram de todos os lugares Marcando presença aqui com a gente Com certeza A Lorena Lima tá lá no bairro Santa Cruz E Evandra Brandão Lá no Jardim das Alterosas Segunda sessão em Betim Bom dia, Antiga Joinville e Santa Catarina pra Mara Rúbia E a Flávia Luísa no Centro em Contagem Também o Adriano Rodrigues Tá ligadinho lá no Jardim Santa Tereza E lá no Conjunto Tiradentes Em Nanu Que o Denis Harrison Denis Harrison E esse Conjunto Sãs Jardim Santa Tereza Em Budas Artes Em São Paulo, hein Claudinho? Ah, bom demais E no Vila Cristina Josiane Tavares E a Marina Aparecida no Belvedere de Ouro Branco E olha quem chegou aqui Um abraço Bom dia com muita alegria Manhã legal liberdade É ou não é, gente? É isso aí, falou que tinha que vir aqui A Tieto que é a nossa rainha Aqui no Mercado Central Eu tive que passar por aqui Porque não Vê essa lourinha, vê essa moreninha e a morenona A gente fez uma pergunta aqui pro ouvinte No nosso tema Que foi o seguinte Quando você ouve dizer Mercado Central Primeira coisa que vem à sua cabeça O que que te remete Mercado Central? É o polvo É o queijo É o giló É a cerveja O que que remete O que que vem na sua cabeça Quando você lembra do Mercado Central? O fígado com a cerveja Ah, é o giló Por que ele não falou giló? O fígado com a cerveja Se não tiver um fígado com a cerveja No Mercado Central Qualquer lugar que você vá Você pode ir pra Montes Claros Você pode ir pra Bocaio Quando você chega lá Alguém Joga um fígadozinho na chapa Você lembra do Mercado Central? Ah, o Ivan Ô, Ivan Mas o fígado com a cerveja Ele vem acompanhado do giló Por que ele não falou giló? Ele não falou giló Eu sei que você é um degustador de giló Que você gosta de comer giló Degustador de giló Eu gosto do giló Giló a fruta, né? Você gosta do giló Mais amargo ou mais doce? É, mais amargo Tá certo Obrigado, Ivan Só falar com o Luiz aqui Ontem foi tudo bem Fechou com chave de ouro Ontem Aquele aniversário bacana Que a gente participou Teve oportunidade Que festa maravilhosa Não tava dando nem conta De andar direito Graças a Deus, hein? Bom dia, Luiz Bom dia, Tieta Bom dia, nossos queridos ouvintes Da Liberdade 92.9 Ontem, cara Eu fiquei sabendo Que o mercado Tava mais lotado Mais cheio Do que a parada De 7 de setembro De 7 de setembro No Afonso Pena Então, pra nós Foi um orgulho muito grande Tava mesmo Uma festa maravilhosa Eu vi isso na TV Ontem, saímos em todos os jornais As televisões A grande cobertura Que a liberdade Um bafafá Um bafafá A cobertura que a liberdade Deu pro mercado central Enfim Parabéns a todos E preparamos Mais notícias Do sua voz No Menino Leite Conto Do Jornal Super Notícia Manhã legal Legal demais Alô, alô Liberdade FM